E vamos aguardar agora, tá? Faço esse gancho, eu tô com o domínio. A cintura, faço esse gancho aqui, ó. Posso raspar direto ou posso fazer esse movimento, ó. Ou raspo... Se ele for troco pesante, tô na esquerda. Ok? Pelo menos agora. Todos os adversários estão aqui, aqueles caras que jogaram aqui, ó. Mete o gancho solto. Domina, pressiona, faz esse movimento do quadro. Posso lançar, Luiz? Eu posso botar ele na guarda? Vou na esquerda. Ok? Normalmente o cara abraça aqui e já tem casca o peso, ó. Não, não deixa ele avançar troco, ó. Mantém-lo ir lontano, ó. Domina a cintura. Domina a pantalona. Ó. 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 O quadro. Ou esquerda. Ok? Matil zaga pulindo as precobertas. Tá certo. Volando.